Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do canal Luz Água Ateliê, sejam todos bem-vindos. Já convido você a se inscrever no canal, a deixar o like, comentar e compartilhar. Estão vendo isso daqui? Pois é, fiz umas comprinhas aqui de barbantes, de alguns fios, né, que eu estou precisando no momento, eu tenho encomenda nessa tonalidade, então, eu precisei comprar nessas cores. Mais pra frente, eu vou fazer uma outra compra com bastante novidade, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, se você não é inscrito aqui no canal, tem a palavrinha aqui em vermelho, abaixo do vídeo, clica nela e já se inscreve, porque aí, quando eu postar um vídeo novo ou abrir uma live, o YouTube te notifica. Então, bora lá, vou tirar da sacola e vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. Não é muita coisa, mas é o que eu estou precisando no momento, porque os cones que eu tenho aqui, até que eu tenho bastante, mas as cores que eu tenho, eu não vou precisar agora, porque a minha encomenda são nessas tonalidades. Então, bora lá acompanhar. Ó, pessoal, coloquei aqui já, vou começar pelo fio de polipropileno, né? Gente, eu estou fazendo uma peça usando esse fio aqui, ó. Já tem aí cinco capítulos, cinco capítulos, sobre a peça que eu estou fazendo com o fio princesa, que é o fio de polipropileno, né? Nessa cor aqui, que é ouro, na realidade é preto com dourado. Então, é lindo, lindo, lindo. Mas assim, eu não sou fã de trabalhar com ele, não. Eu comprei, porque eu estou precisando, pra concluir a peça, tem vídeo aí no canal, se você não viu, tem cinco capítulos, já, dessa novela, sobre a peça que eu estou fazendo com esse fio de polipropileno. Então, fica o convite aqui pra você bisbilhotar, dar uma averiguada, uma maratonada aí que você encontra, tá? Tá aí no canal. Tem a sequência, né? Já assiste desde o primeiro capítulo pra você ficar por dentro dessa novela. Mas a peça, eu estou te falando que está ficando top. Então, já é show de bola. Comprei, ó, peguei dois, mas eu estou achando que ainda vou precisar de mais. Mas, peguei dois por enquanto, ela tem bastante lá na loja. Então, dois fios de polipropileno da marca Princesa, tá? 500 metros, o tex é 288. Peguei aqui, vamos começar por esse. Peguei esse rolo de 1800, da marca Ayanguera, na cor branca. Númeras são seis, tá, gente? Eu costumo trabalhar com fio de ordem seis. E ele é bem branquinho, eu já usei essa marca Ayanguera, não tive problema nenhum. Gostei, então resolvi pegar o Ayanguera. Bora lá! Peguei o branco porque eu vou utilizar bastante, então já peguei o branco desse tamanho. Então, como eu havia dito que a próxima compra minha, eu iria pegar essa marca da Fial pra experimentar, porque eu nunca usei essa marca, gente. E minha filha tá usando ela e ela me falou, mãe, é muito bom, é macio, né? Pega pra você experimentar. Aí eu resolvi, falei, quer saber? Não vou trazer pluma. Não, não peguei nenhum cone da pluma. Então, peguei esse daqui da Fial, na cor rosa. Cor 71, rosa. De 751 metros. Então, bora lá experimentar, né? Eu creio que eu vou gostar, sim. Tô olhando os dados aqui, da onde que é feito. É fabricado no Paraná. Aqui, ó. Em Toledo, Paraná. Então, peguei essa cor rosa. Peguei esse daqui também da Fial, cor 22, caramelo. Mas ele é bem clarinho, ele parece o caque. Ele é bem clarinho. Então, peguei essa tonalidade. Muito linda, super delicada. Eu vou fazer uma peça pra mim. Eu vou estar usando essa cor aqui. Então, vocês já fiquem atentos e atentas aí nos vídeos. Já se inscreve no canal, tá? Pra você não perder nenhuma novidade do que eu postar aqui. Vou fazer uma peça pra mim, utilizando essa cor aqui, tá? Essa cor vai ser uma das cores que eu vou estar utilizando na minha peça. Peguei esse outro, que é o marrom, cor 35, marrom. Na realidade, ele é um marrom café. Tipo um chocolate, sabe? Escuro, muito lindo. Eu amei também. Achei muito bonito. Ordem 6, tá, gente? Fial 751 metros. Tô doida pra experimentar esse fio aqui. Eu nunca usei. Então, tô como? Curiosa, né? E peguei esse tom de rosa clarinho da Yanguera. Por que que eu peguei esse da Yanguera? Esse e esse daqui, que foi o branco. Por que eu peguei os dois da Yanguera e os outros da Fial? Porque não tinha Fial branco. Não tinha. E eu preciso pra minha encomenda branco. E não tinha Fial rosinha claro. E eu preciso pra tá fazendo a peça no tom que eu vou usar rosa e branco. Então, por isso eu peguei dessa cor, né, gente? Eu tenho encomenda, já é preciso fazer, né? A encomenda. Mas esses daqui, ó. Show de bola. Tô doida pra experimentar. Deixa aí nos comentários. O que você achou das cores? Se você já usou algum... Alguma vez essa marca Fial e o que você achou? Se você já conhecia também o barbante a Yanguera, se você já usou? Deixa aí abaixo dos comentários, me falando, tá? Sobre as marcas, se caso você conhece alguma delas. E não se esqueça de deixar o like, se chegou até o final do vídeo. Comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo com muito mais novidades pra todos vocês. Não se esqueça de maratonar os vídeos pra ver, ó. Os capítulos da novela do fio de polipropileno. Que tá aí no canal. Vamos lá maratonar. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus.